Se você também quer ser um policial patife, você precisa de uma super máquina pra rodar esse GTA 4 com mods Então no topo da descrição tem o link pra máquina veneno, clica aí, eu sei que você vai gostar E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Policial Patife Já estamos na delegacia, ainda com o nosso sem nome, né? E hoje a gente vai jogar, galera, com a polícia do Thor, pessoal O Thor que é o tático operacional rodoviário, se não me engano Se não me engano, ainda mais aqui de São Paulo E deixa eu ver se a skin instalou direitinho, né? Na verdade, porque eu ainda nem testei Tá aqui, ó, essa aqui Garota, olha que foda Ali, ó, o Thor no braço e tal E o mais legal dessa skin é que além disso, ela também tem... Pera aí, tem que escolher a cabeça, né? Porque é o mesmo personagem, mas tudo bem E o boné, olha só, tem os chapeuzinhos do Thor também Olha que legal, com o símbolo ali, velho, que muito foda Então, beleza, o nosso personagem vai ter chapeuzinho, não vai ter óculos E vamos agora chamar o nosso parceiro, que ele vai ter skin parecida Então, provavelmente, vai ser um irmão gêmeo A gente vai ter que dar uma mexida na parede Olha que louco esse uniforme, velho O braço é meio esquisito ali Mas, cara, olha que irado o colete ali da Polícia Militar de São Paulo Nossa, muito foda, velho E isso que vocês não viram a viatura ainda, velho A viatura é muito... Ó, mas ele tá bem diferente até com a barba, né? Deu bastante diferença Bom, a cabeça tá certa, vamos sem boné e vamos com óculos E estamos aqui hoje com o oficial Ronald Oficial Ronald esse aqui E o outro é o oficial Bruno Oficial Ronald e oficial Bruno, beleza, galera? É, eu não sei porque eu pensei nesses nomes Mas é isso aí, oficial Ronald e oficial Bruno Porque, vocês entenderam, acho que o meu raciocínio, né? Ronald McDonald e o Bruno de BK, né? Mas BK não tem nada a ver com o Bruno O Bruno King, entenderam, né? Sei lá Tá bom É o Ronald e o Bruno Nossa, olha que louco esse coquete que eu instalei Mas esse aqui vai ficar pra próxima Honda Mas já fiquem ansiosos Porque o carro... Nossa, esse carro é animal, hein, mano? Vai ser animal fazer Honda com isso aqui Mas hoje a gente tem aqui o carro da Thor Da rodoviária da Polícia Militar de São Paulo Então vamos escolher ele Deixa eu ver se ele tá sem as luzinhas configuradas Como vocês sabem, infelizmente, pra eu colocar Giroflex essas coisas Eu tenho que usar o mod de luzes E esse mod de crash aqui é um absurdo Então... Eita, já temos aí um chamado no City Hall E a gente já... Vamos responder Ih, já cancelaram o chamado Opa, tem um morador de rua causando Sai da frente, gente Tem um morador de rua causando por aqui A gente vai lá resolver Apesar de que o nosso trampo é rodoviário, né? A gente é o Thor Mas somos uma unidade próxima aí De contenção, né? Então vamos lá resolver essa treta Então acabei de atropelar dois inocentes Pra salvar... Pra impedir um mendigo E eu acho que crashou o jogo Bom, pessoal Voltamos aqui Eu peço desculpas pra vocês aí Que esse tanto de mods é impossível não crashar Cara, e agora eu tô percebendo Que o Ronald e o Bruno São bem pequenos pra viatura, né? E aí, ó Já tem algum problema Tem um mugging Um assalto rolando Vamos chegar aqui na região do crime Já vou ligar aqui o... O... A sirene, certo? Pra chegarmos rapidamente Mano, já começou frenética, sério, né? Eu aumentei o nível de ocorrências Então... Tem mais ocorrências agora acontecendo, tá, galera? Porque o pessoal fala Ah, mas tá rolando muito pouca ocorrência Criminosa e tal Então beleza Então vamos aumentar E vamos jogar cabulosamente agora, mano É por aqui, velho Aparentemente tem alguma treta nesse beco aqui, ó Vamos lá Vamos chegar... Ih, mas olha Pera aí Acho que tá rolando um assalto agora, velho Tá rolando um assalto agora Tem que ser rapidão aqui Opa Calmou Calmou, calmou Tem um gordinho... Ih, tá fugindo Parou, parou, parou Parou, tio Filha da puta Ele assaltou Calma aí, senhora Eu vou pegar ele Filha da mãe Ai, caralho Errei o tiro Eu quero dar só um tiro na perna, só Só um tiro na perna Dei a volta Ai, ai, ai Sai, sai, sai Parou, parou Parou Filha da puta, mano Cara louco Você tá maluco? Parou, parou Eu quero prender isso aqui Eu não quero levar Eu não quero matar Eu não quero matar Parou, parou, parou Se rende, se rende Eu tô muito perto Ah, agora tá com essa cara de pânico, né? Seu trouxa Nossa, velho Que maluco otário Sério Ué, ele atirou no taxista, velho Olha Que maluco As marcas de tiro ali, rapaz É brincadeira, né? Eu vou levar ele Pode deixar que esse aqui Eu faço questão de levar Pode deixar que esse aqui Eu faço muita questão de levar Vem, gordo Vamos correndo Vamos lá Vem, vem, vem Vem correndo no ritmo Você não é o fugilista O fugideiro O fugidor Agora corre Vamos bater no lixo aqui, ó Seu trouxa Bate a cara no lixo Vou judiar dele até lá Gordo louco, mano Com uma Uzi Assim, mano Mandando bala nas pessoas Que maluco Abaixa no lixo de novo Seu trouxa Porque você é isso Você é um lixo Seu otário Vamos jogar ele aqui, ó Nesse negócio grandão Aqui, ó Se liga, ó Batei a cara dele aqui, ó Beleza, pessoal Tô encaminhando ele pra cá Deixa eu soltar ele aqui Perto da viatura Aí ele já vai entrar no carro Beleza E a gente vai encaminhar o suspeito Aí pra delegacia mais próxima O Bruno sumiu, né? O oficial Bruno sumiu Ué, cadê ele? Tá, eu vou levar ele pra estação Só que eu preciso do meu Do meu companheiro, caralho Bruno Bruno Ué, filha da puta sumiu, velho Que merda Deixa eu tentar dar a volta aqui No quarteirão E ver se ele por acaso Está vindo andando Puta, não pode estar vindo andando por aqui Não ia ser tão burro Mas ele sumiu, gente O cara sumiu O Bruno sumiu mesmo Que merda, hein? Tá, cala a boca, GPS Caralho O meu parceiro sumiu, gente Agora, o que eu faço? Acho que eu vou encher Ah, não Ele deve estar vindo por fora Peraí Vamos procurar, né? Acho que talvez ele esteja vindo andando Cadê? Bruno Bruno Ele sumiu Sumiu mesmo Ah, deixa quieto, mano Vou ficar sem parceiro nessa rota Vai ser só o Ronald mesmo Mas o Ronald é zica, moleque Olha como o Ronald já vai O Ronald pra parar dois mendigos Ele já mata todo mundo Ah, eu machuquei um cara Eu posso chamar um médico Peraí Ó, tô puxando o rádio Chamando o médico ali Eita porra Quanto táxi, véi Lá vem os táxis Lá vem os táxis, véi Quer me deixar a puta É colocar cinquenta mil táxis aqui no meio da minha ronda, mano Eu fico injuriado Vamos lá Vamos levar o cara aqui Eu tô transportando prisioneiros Então eu posso ligar a minha sirene Opa Peraí Ah, tá Eu tenho que estacionar até a marca aqui na esquerda E aí vão vir buscá-lo Beleza, então Bom, trouxemos aqui o gordinho maluco, né Atirador até a prisão Eu infeliz... Olha, estão vindo buscar ele aqui da hora Os oficiais da detenção vão vir escoltar o prisioneiro pra dentro Olha que louco, mano Olha isso, olha que gordo louco da porra Que isso Ele foi fazendo parkour, mano É o gordeu do parkour, carai Que loucura, véi Que loucura Que loucura já, véi Pois é Então primeiro... Opa, já tem mais um Suspeita Aliás, suspeita não Ouvimos tiros aí no purgatório Vamos já responder esse chamado Estamos a caminho Já chegamos na região já aqui Porque que a gente ouviu tiros é uma suspeita terrível, né Tem um beco aqui Deve ser nesse beco a treta Vamos lá, mano Tô sem parceiro, véi Que merda Jogar sem parceiro é mó bad Mano, tem um cara deitado ali no chão Ué Ah, galera Tá falando A área está segura Estamos investigando Quem ligou Puta, já tem mais um, mano Tem agora Bêbados causando problema Em algum lugar E os caras estão investigando Quem foi que passou o trote Tá, preciso chegar até a cena do crime Deixa eu ver que caminho Nossa senhora, mano Que caminho bosta, hein, véi Esse lado daqui de liberteceria é muito difícil andar com o carro por ele, mano Tem que se acostumar a andar com o tráfico meio intenso e tal Sai da frente, campeão Porra Vamos aqui, beleza Tem que virar pra direita E tem aparentemente moradores de rua Causando problemas novamente Esses moradores de rua causam tanto problema Que da última vez eles cracharam o meu jogo, né Então vamos lá Que eu dessa vez vou prender eles Porque é pessoal Vamos ver Ah, é um hotel de luxo também, né Botou morador de rua em hotel de luxo Os ricos já ficam todos nhenhenhé Bom A gente tem que fazer eles saírem daqui Faça os moradores de rua saírem da área Beleza Vai, levanta, levanta, levanta Vai, 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 tio Levanta aí nessa porra Levanta, vai Levanta Aí eu seguro o E E eu aperto F12 Tchau Já resolvi, moleque Aí, ó Ah, eu sou muito zica, rapaz Fala sério, velho Eu sou do Thor, moleque Meu Deus Mano, eu sou muito pequeno pra essa viatura, né, velho Muito pequeno Acho que é da hora Tem que oprimir já direto com a viatura, né Vamos continuar fazendo a ronda Os chamados já estão continuando loucamente A cidade está de pão da cabeça Os táxis estão dominando o mundo É um erro na Matrix, né Como eu sempre digo pra vocês Tem esse erro na Matrix Opa, eu tô sem receber a chamada Opa Beleza, então tem suspeitos de roubo É... Fugindo Então tá rolando uma perseguição A gente precisa acompanhar Precisa achar o suspeito Ele não pode deixar ele fugir A gente tá próximo aqui da ocorrência E como a gente é do Thor, né, velho E aí entra Acho que diretamente na nossa obrigação, viu, mano Olha, ó Já peguei, já, ó Ele já tentou fazer a fuga Caramba Caralho, mano Os caras já tem quatro caras Enfrando o bracinho pra fora E mandando bala na gente Caralho, que bista bosta Beleza, pararam Travou o carro Desceu, desceu, desceu Não, 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 não Quase mataram o policial, velho A gente não pode deixar matar o policial, não Você tá louco? Pera, 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 pera Isso dá pra prender, não? Gente, dá pra prender, gente Mano Eu sei maldade Eu sou... Tem alguém fugindo ainda? A pé? É uma impressão minha Ô, campeão Você não tá vivo aqui, rapaz Tá vivo aqui, tá vivo aqui, velho Se ele caguetar a gente Pelo que a gente fez com ele aqui A gente tá fodido Ó o outro ali Ó onde um deles terminou ali, ó Beleza Ô, mano, eu sou muito... Olha, olha a viatura que veio Perseguir ele aqui, ó O Coquete Um dos nossos próximos veículos Eita porra, ó, viado Que isso, velho Os caras loucos da porra Tá, mano Eu sou muito piloto Vocês viram o que eu fiz com o meu carro, mano? Eu bloqueei o tiro deles Com a parte de baixo do meu carro Isso foi muito zílio, tá sério Eu estou sem receber chamado Deixa eu ligar aqui de novo E já temos mais pessoas Mais sem teto causando aqui Caraca, velho Hoje a Honda tá pauleira, velho Eu programei o mod bem agora, mano Porque é muito crime É muita coisa rolando ao mesmo tempo E a gente freneticamente Fazendo a nossa Honda E o nosso GPS falando Ah, bicho É que vocês acham que... Como eu abaixo o volume do áudio do jogo É bem possível que vocês não escutem o GPS Mas é chato, mano Ele fica descrevendo cada passo Que eu tenho que dar E vamos lá Moradores de rua causando em Star Junction Se não me engano é o mesmo lugar Bem possivelmente É mesmo Mesmo pico Então são os mesmos moradores de rua, velho Caraca, os burgueses que pagam nosso salário, galera Ah não, mas é atrás agora Eles mudaram um pouco de lugar Eles estão aqui atrás agora Deixa eu desligar a sirene Não tem necessidade de estar com a sirene ligada aqui Até porque a ocorrência não é séria São só moradores de rua enchendo o saco por aqui Vamos ver onde que eles podem estar, né Cadê? Eita Ah, estão aqui, ó Deixa eu ver se eles não Ô, campeão Vamos lá, vai Já levanta Eu vou te deixar ir embora Pode ir, pode ir Vai, 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 vai Cadê o outro? O outro está dentro da lata de lixo? Que porra é essa? Ah, está aqui, ó Nossa senhora, mano O cara está invisível, meu Deus do céu Opa Então o campeão está armado, né, campeão? O campeão está armado Vamos já mandar um F10 aqui E vamos mandar uma revista nele Tá, e agora é só chegar aqui Olha, tem um colete ali em cima Que loucura, velho Cadê a arma? Ele está com uma faca na mão, velho Não é possível que eu não vou achar a faca na mão Vamos ver Ah, olha só se não temos uma arma, hein, campeão Olha só se não temos uma arma, campeão Vai, vira, 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 vira Vira, 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 homem Já era, moleque Está preso aqui, ó Mais um Sem teto preso Pois é, né, molecada? É foda, mano Os caras ficam causando por aí Eu vou eu mesmo levar ele para a delegacia, certo? Vem, vamos lá Vem na correria, seu otário Por que você estava armado, campeão? Hein? Por que você estava aqui? Você é o Ronald representando na ronda, molecada O maluco é zica, velho Deixa eu já colocar o cara lá dentro do carro, já Entra aí, rapá Porra Ainda vai viajar confortável Ainda que esse carro é irado aqui, mano Já está viajando num furgãozão cabuloso Demorou Deixa eu sair dessa quebradinha aqui Eu preciso levar ele até uma delegacia de polícia E vamos por esse caminho aqui mesmo Pelo caminho certo Tem uma delegacia aqui perto da Times Square Que é a delegacia que a gente mais pega gente bêbada aqui em Nova York Em Liberty City Opa Ah, é por fora, né? Vamos lá Eu quero ver o gordinho do parkour de novo Vem, vamos deixar ele aqui E vamos ver o gordinho do parkour O gordinho do parkour já vem louco pulando É quase o Homem-Aranha da polícia de Liberty City, né? O maluco aí Ainda veio os gordinhos, ó Pegou o cara O gordinho do parkour é o outro ali Não é? O da esquerda ali, ó Ai, olha, olha O gordinho do parkour Que foda isso, mano É muito legal, sério Ó, o mendigão travou ali, ó Ó, o do gordinho do parkour ali pulando de novo Ai, caralho, moleque Que bagulho irado Puta que pariu Tá Vamos lá Vamos voltar E vamos Dá pra atender o último chamado, hein, pessoal Eu já ia finalizar ali, mas não Vamos atender o último Sai daqui Olha, ó Já tem Temos mais suspeitos de roubo fugindo Eu vou a milhão por aqui mesmo Sai da frente, seus senhores Gente, aqui tá no bagulho Que o bagulho tá sério aqui, mano Vamos a milhão aqui, ó Ih, vou ter que passar pela contramão aqui Pra ganhar um pouquinho de tempo A percepção já tá rolando Tô vendo Eu vi o veículo daqui, ó Eu avistei o veículo com suspeitos Avistei, avistei É uma van Eita A polícia já tá ali loucamente ali, ó Eu vou tentar tirar eles da pista, hein, mano Uou Tirei Parei, 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 parei Ah, vai continuar fugindo Quase matei o colega policial Filhas da mãe fugiram, mano Filhas da mãe fugiram Eu não tô com visão nenhuma por causa do carro, velho Vamos lá, vamos lá, gente Não existe, não Agora vai Vou pegar eles aqui, ó Ai Caraca Parei, acertei a roda Vai Pararam, pararam, pararam Vamos lá, fecha Tranca, tranca eles Tranca eles, tranca eles Caraca, o cara tá de terno, mano É bandido, é bandido Pica grossa aqui Ah, mano Eu vou ter que apagar o motorista É, eu vou ter que apagar o motorista Senão não tem condições, não Ah, o cerco de polícia ali Ih, mas porra Vocês deixaram o cara passar assim mesmo Pelo cerco? Grande bosta esse cerco, hein, mano Peguei, vai Peguei, peguei, peguei Desiste, tio Oh, o cara tá sem roda, mano Tá correndo só na calota Peguei, peguei Travei ele, de novo Ixi, mano Acertaram o meu tanque Ferraram com o meu carro Chega, chega dessa porra Matei o motorista? Não matei, velho Peraí, me concentrei aqui Acertei, vai Atira, cacete Já era Uou Matamos dois suspeitos Eu preciso chamar o dispatch, né Então eu tenho que vir aqui Apertar o Thier E aí vai vir um cara Mano, tá rolando mais um roubo Olha o policial ferido ali, ó Preciso de médicos, mano Preciso de médicos É o TM aqui, não é? Eu posso fazer a cura Ah, não, mas ele tá bem? Ele não tá bem? O que tá acontecendo? Aqui Não Ah, beleza Chamei uma ambulância Beleza, então, pessoal Tá, mano Tá mais Tem uma Tá crime loucamente rolando aqui Mas é assim que vamos Terminando mais um episódio De O Policial Patinho Eu espero que vocês tenham gostado É uma das séries de maior sucesso Aqui no canal Então, se você gostou Não esquece de apoiar Deixando o seu joinha O seu favorito Eu queria realmente agradecer o apoio De todos vocês Mano, tá rolando um absurdo De chamados de crime Vou até desligar aqui Por enquanto Eu não quero receber chamados Não dá Não sei desligar Bom, pessoal Então é assim que vamos Terminando mais esse vídeo Muito obrigado Por terem assistido até aqui E valeu E valeu E valeu E valeu Tchau, tchau.